Não existe pecado do lado, debaixo do ecoador Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de amor Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, comer, me jantar, sarapa, tocar, o luto, cupi, tacatá Vê se me usa, me abusa, lambuza, sua tua capuça não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, comer, me jantar, sarapa, tocar, o luto, cupi, tacatá Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar Vê se me usa, né? Vê se me usa, né? Vê se me usa, né? Vê se me usa... Obrigado.